Música 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 mas um a a a a a p a 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 E aí Obrigado por assistir O ministro é um bom dia O que diz o que é? O que é o ministro? Sentimento de alegria, Sentimento de excelência O que é o melhor escolha do Estado de l'État? O que é o melhor escolha? A competência O que é? É o que é? É o que é? E aí E aí E aí Wow Ah Wow Ah Ah A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou eu que agradeço a você a todos os comentários. Eu sou eu que é que você já está aqui em conta da minha vida. Eu sou eu que é que você já está aqui em conta da hidrocarbina e da eletricidade. Como a gente se chama? Você pode ter que fazer isso em conta? Muito obrigado. A questão é que eu sou eu que vocês já estão aqui, eu posso responder a vocês corretamente. Quando me disse que eu já fiz à minha casa, a ouvido um entrevista a convidido como o dia, mas quando eu vi a minha visão, eu não falei que não sei Elkom, mas o meu filho é convidado. Quando eu já fiz a convidado um tipo-vindou, Tenho graça-paça-paça! Tenho graça-paça-paça-paça-paça! Eu me conheço que não acho que é normal. Não é por nada porque o Estado de Félix Antoine que seria Tchiroubo A gente tem que jogar no interim A gente tem que tomar uma primeira coisa Não tem que tomar as pessoas Porque no meio de pessoas são elétricas e elétricas E eles são da primeira coisa que o Brasil Eles são da primeira coisa na maritinha Ou seja da região de junta Eles estão na neve empresas Eles têm um espaço de cintura Chegamos aqui no país, os ministérios estão nos envisados. Sabemos que os outros países, os entramam a informação a que nós já fizemos uma enquêteção para o que é que eles этим estão nos envisados. E a responde a quando a gente precisa dessa população do mundo. Obrigado. 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 Porque na iglesha eles precisavam com a fome sua posição. Se starting o seu voto, eu ando estou a fazer isso. A gente não está não sabe por isso, mas eles até outros, eu e eu. Eu vou sair do o dia mesmo para uma fome. Porque eu tinha 2 meses com a fome e me merecer desde sua postura, antes de ser um paciente de se dizer. Então, é essa a mensagem que eu passei aqui. E aí eu vou te mostrar que eu ia ficar, eu e dito. Eu vou sair do dia, e eu vou vocês. Eu falo primeiro em tant que ancien trabalhador de la Snel, de Dilouamba, que foi meu DGA. Quando ele chegou, nós nos sentimos um van de novo na empresa. Dilouamba é uma pessoa que eu não vi Selma, que eu vi de perto. É uma pessoa de bom coração. Eu não acabei de me aproximar de ele. É uma pessoa que sabe a valor de pessoas. É uma pessoa que sabe a valor de pessoas que estão com ele. Quando ele chegou à l'entreprise Snel, com sua expertise, nós sentimos que muitas coisas mudaram. É uma pessoa que não mudou a mudou. Não é uma pessoa que o governo do Estado fez a escolher de Dilouamba, como o padrão da Snel e da Regie dos outros. Então, com a nova missão que vai ser, nós estamos muito felizes e muito felizes. E nós somos realmente conscientes. E nós temos muita confiança. E a confiança que o que ele fará, ele fará ainda mais mais de coisas para as pessoas e para as pessoas. E a confiança que o governo do Estado fez a escolher de Dilouamba. Não, não é. 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 N'Hoguere. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Eu sou o secretário-general do Bissau-Kabouya. Felicitamos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. потреб Allan Slums porque no canal. Pas � a especial group, mas aham. A benefit from the government. Gouvernement, unlike that'suitive, We mentioned that it's more useful to support you. Yes! As always, you say that it's more safe than that. Se você quer dizer que eu tenho houver mais eu tenho uma outra ajuda para te acompanhar uma investidura. Não há outra ajuda para eu acompanhar uma vida do Estado. Se você quer dizer que eu tenho uma venda, é que eu tenho um investidor para os Curitiba. o povo Congolese, o povo Congolese, eles se juntam em base? O país. O país que eles não eram, eles foram fechados. Mas eu sou o presidente Papi, que eu disse que a gente não tem a hidrocarbamento e a eletroidade, porque é o intérim na Sinele. Como é o que você vai fazer? Não é o que você vai fazer, você disse que o presidente é muito competente. Ah! A competição, a competição, a competição. Os pequenos que aqui nos partenários não precisam de uma fatiga na lata de forma que os pequenos que estão são em charge! Não os desafios não são a gente que está aqui e pelo lado da banda com a Batu. Então o Batu palinga a gente vai ficar com queira. E aí... A gente vai ficar com a Mbogateli e a gente vai ficar com a sala. A sala que não vai investir, vai ter uma marca. A gente vai ficar com a banda com a fute, a tica e exoneração. Não vai ficar com a responsabilidade de nós. O segundo é o lado. Rehabitación da cabine. Eu sou que estão aqui no KAPE, no Bayolo, no Matadi, no Kibala. Então, os que estão aqui, eles são da Mombéli. Os que estão aqui, eles não quitaram, não estão aqui noeganciação. Eles estão aqui em reabilitação. Então, eu disse que o KBK nós temos 2 ou 3 meses. Então, ele tem um fim. Eu disse que ele tem que o KBK é um chefe de lheita, ele não precisa de confiança. Ele precisa de confiança a partir da compreensão do que isso. Ele é profissora de universidade. Então, ele é ingénieur na faculdade, ele é polítechnique. Mas ele não tem mais nada. Quando ele é curso, ele é ter. Quando ele compara o que ele é, ele é. Então, ele é convosco a gente. D'ailleurs, quando você vier, ele é a Banco Mundial. Você vê que ele vai fazer uma pessoa que ele é o que ele é. Ele é o primeiro, ele é a Banco Mundial. Mas o povo, ele não vale o filho, mas o povo tem que saviu, o povo tem que saviu, o povo tem que saviu. O povo tem que saviu, ele não tem que saviu. E o povo tem que saviu, ele não tem que saviu. Então, ele vai colocar o povo. Mas o seu chefe do Estado não é assim. Não, 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 não. No meu bem, quem é, isso aconteceu. Não souว่ándome esse governo, não vou se ver com Carlisle, porque, se a quem está os dizer, eles existem problemas em jornalismo. A loja coisa que nunca foi deu para os jornalistas. Muito obrigado. Mas o que eu disse, se conseguirmos ter um intercântario, se conseguirmos engajar os meus filhos que tenho que ver, tudo que eu digo, é uma recritação de jornalistas É que é muito bom, porque as pessoas que estão aqui no jornalismo, estão nos jovens interessantes para engajar os que estão aqui. Então, quando nós estamos levando a dizer que nós estamos levando a política nacional e a eléctrica. E nós estamos levando a lua. Então, nós estamos levando. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.